Sejam bem-vindos a mais uma parte de The Dragon Age Inquisition aqui no canal do Zang, então vamos preocupar agora, porque tem um monte de coisa aparecendo aqui, deixa eu primeiro falar com essa cidadã aqui... Eu aprecio você trazendo isso. Ok, adeus. Eu tenho que vir para The Dragon Age agora, então vamos fazer isso logo, para aparecer alguma missão. Isso te preocupa? Isso não vai vir para você. Isso não vai vir para você, mas não vai vir para você. Nós levamos nossas vitórias onde pudemos. O que é importante é que sua marca agora está estabilizada, como é a brecha. Você nos deu tempo, e Solas acredita que o segundo atendimento pode acontecer, se que a marca tenha mais poder. O mesmo nível de poder usou para abrir a brecha em primeiro lugar. Isso não é fácil de voltar. Qual o problema teria que terá em apoiar algo que não entendemos? Segura-se com esse sentimento de humor. Salve galera! Você conhece o Comandor Culler, líder das forças da Inquisição. Foi apenas por um momento na frente. Estou orgulhoso de você sobreviver. Essa é a senhora Joséphine Montellier, nossa ambassador e chief diplomata. Eu ouviu muito. É um prazer te conhecê-lo com você. E, claro, você conhece a senhora Liliana. Minha posição aqui tem um direito de... Ela é a nossa espionadora. Tch. 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 Nós estamos chamando você, o mage, o Heraldo de Andraste. Isso nos preocupa o caminho. Os restantes os clérigos têm declarado o blasfem. E nós, heretics, fomos atrapalhados. O Chancellor Roderick está fazendo, sem dúvida. Isso limita nossas opções. Aprocando os mages, todos os templários para a ajuda, é atualmente fora da questão. Ok, a Heraldo de Andraste. Como eu sou o Heraldo de Andraste? As pessoas viram o que você fez no templo, como você deixou a espécie de crescer. Eles também ouviram sobre a mulher que vi na Rift, quando nós nos encontramos. Eles acreditam que isso foi indescrição. Mesmo que nós tentámos impedir essa visão de espécie... Que nós não temos. O ponto é que todos estão falando sobre você. Isso é um título, não é? Como você se sente sobre isso? Hum... Não sei como eu deveria sentir. A Chantria decidiu isso para você, parece. As pessoas são desesperadas por um signo de esperança. Para alguns, você é aquele signo. Para outros, um símbol de tudo que está acontecendo. A Chantria nos atacou? Com o que? Eles só têm palavras em suas disposições? E ainda, eles fizeram várias. Tem alguma coisa que você pode fazer. Um Chantria no nome de Mãe Giselle pediu para você falar com você. Ela não está longe, e conhece aqueles envolvidos muito melhor do que eu. Sua assistência pode ser imensurável. Eu vou ver o que ela tem a dizer. Você vai encontrar a Mãe Giselle tendendo a ameaçada em Hinterlands, perto de Rettler. Veja outras oportunidades para expandir a influência da Inquisição enquanto você está lá. Nós precisamos de agentes para expandir nosso leito além dessa vália. E você é melhor adequada do que qualquer um para os recrutá-lo. No entanto, vamos pensar em outras opções. Eu não vou deixar isso tudo para a Herald. Missão cronometrada. A Mesa de Guerra permite que você aplique o poder de aquisição por toda Orlais e Ferelden. A Mãe Giselle está nas terras distantes que podem ser encontradas no lado de Ferelden. Então, vamos para Ferelden. A Inquisição pode desbloquear novas áreas para você explorar por meio de operações de exploração. Realize agora a operação de exploração para desbloquear as terras distantes no lado de Ferelden e na Mesa de Guerra. Aqui. Madre Giselle foi vista pela última vez nas terras distantes nas imediações de Rocha Vermelha. Cuidando de refugiados que fugiram da luta entre Templários, eu estou lendo. Com licença. O último informe sugere que a terrível luta entre os dois grupos espalhou-se para terras distantes. Envolvendo os refugiados e Madre Giselle. Protegê-la é vital e, se possível, instalar a ordem na região. Então, eu só posso escolher por meio de segredos. Se Giselle morrer, todas as esperanças de apoio da Chantria morrem com ela. Meus batedores evitarão os confrontos lá. A encontrarão e a protegerão com suas vidas. Então, vai lá. Está aí os Magos brigando com os Templários. Os Templários têm medo que os Magos não conseguem controlar a magia deles. Então, eles querem matar todos os Magos para evitar que isso aconteça. e os Magos têm que se defender. E por isso eles são considerados criminosos. Nós evitamos os confrontos mais que podemos. É exatamente tão ruim quanto temíamos. Os apóstatas estão loucos. Atacam qualquer coisa que se mova. E parece que os Templários aqui não estão mais seguindo ordens de ninguém. Nós localizamos a Madre Giselle e estamos tentando protegê-la. Mas ela se recusa a deixar os refugiados até que possamos garantir a segurança deles. Sem trocas para afastar os apóstatas e Templários da região. Isso vai ser difícil de conseguir. O Comandante Cullen me pedisse para perguntar por Mastig Dennett. É um cavaleirista aposentado de Rocha Vermelha que vive na área. Acertamos contatá-lo para conseguir cavalos melhores para aquisição. Mas não conseguimos passar pela zona de confronto. Batedora Chef Harding. Ok. Vamos viajar para lá. Eu só tenho eles para escolher então meu grupo vai ser eles. Depois a gente vai poder editar o grupo do jeito que a gente quiser. O que é isso? O mundo de Andraste. Eu ouvi as histórias. Todo mundo tem. Nós sabemos o que você fez na caixa. Todo mundo está um pouco nervoso em torno de magos agora. Mas você não vai ter uma conversa aqui. Isso é uma promessa. Inquisição Scout Harding em seu serviço. Eu... Todos nós aqui. Vamos fazer o que podemos para ajudar. Harding? Você já foi para a High Town Kirkwall? Eu não posso dizer que eu tenho. Por que? Você seria Harding e... Não. Não importa. É um prazer que você tenha conhecido. Nós devemos chegar ao negócio. A situação é muito... Muita. Nós chegamos para segurar os cavalos de Redcliffe. Eu cresci aqui. E as pessoas sempre disseram, que os cavalos de Denet eram mais forte, e mais forte, esse lado da Frossbax. Mas com a maja templada lutando mais pior, nós não conseguimos chegar ao Denet. O Maker só sabe se ele ainda ainda está vivo. A Mãe Giselle está no crossroad, ajudando os refugiados e os amados. Nosos últimos relatos dizem que a guerra também se espalhou. O Corporal Vale e nossos homens estão fazendo o que conseguem para ajudar a proteger as pessoas, mas... eles não serão capazes de manter muito tempo. Você melhor vai. Não há tempo para perder. O que é isso? Oh yeah! Vou deixar. Primeiramente, deixa eu ver se tem algum equipamento aqui, porque eu peguei uns negócios lá, né? Quando eu acordei da cama... tem uns negócinhos bem interessantes aqui, ó. Hum... Deixa eu ver... Solas... Você vai usar essa roupa aí que é bem coisa de elfo. Eu não quero usar esse capuz, então vou deixar o Solas usar. Fica aí Solas, você vai ficar tudo feio agora. Veric pra você. Tem a armadura de Anvar. E tem essa aqui. Então eu vou deixar você com essa aqui que dá mais armadura. E Cassandra que usa armadura pesada vai ter que usar essa aqui. Se bem que esse aqui é muito mais estiloso, né? Mas esse aqui dá muito mais armadura. Cassandra, você fica muito feio de elmo. E como sabemos, o importante é ser bonito no RPG, não é ter status. Na verdade é o contrário. Mas eu tô falando isso... Peraí que eu tenho uma arma também? Cajado ou dragão? Dada de fogo? Quero. Espada não tem nenhum, machado nenhum. Arco também não. Tá. Então é isso aí. Agora você tá bonito, olha isso. Nossa, sensacional. Oficial de aquisições. Essas aquisições não servem pra nada do jogo, gente. Mas a gente pega só pra falar que tá fazendo alguma coisa, né? Isso poderia me ajudar. Realmente não serve pra nada você fazer essa inquisição. Você acha que vai mudar alguma coisa do jogo e não muda. Tá, eu tenho que ir por onde aqui? Tem várias side quests que você pode pegar no caminho enquanto você tá fazendo uma missão. Então, às vezes pode estar no meio da missão aí, parece uma side quest. Falou, vamos fazer essa side quest pra ganhar XP. Então é bem provável que eu não faça side quests no vídeo, pra não ficar vocês perdendo tempo. Mas se vocês quiserem que eu faça. Então, aqui já tem a primeira side quest. Eu vou fazer só pra vocês entenderem como é que é. Uma carta e uma casa vazia. Birtys, eu sei que você fugiu com os outros magos. E sei que virá aqui. Papai lhe disse que se você sumisse, ele mesmo acabaria com você. Se você está aqui, sabe que ele está morto. Mas eu não. Eu estarei matando apóstolas e esperando por você na casa do velho, ao norte. Tenho a espada do papai e meus verdadeiros irmãos nos templários. Vence for all men. E vem. Aparentemente todo mundo ganhou 1 ponto de habilidade aqui. Então deixa eu ver. Tá, pra gente. Feta mais alvo. Elampicadeia nunca atinge o mesmo alvo duas vezes. Mas causa mais dano a cada alvo atingido. Esse é bem interessante. E, quando você vai salvar, reduz por um corpo perdido a resistência do alvo para o tipo de magia do seu cajado. Causa mais dano, mas as alvas são satisfazadas aleatoriamente. Acho que vou pegar esse aqui que dá um raio que paralisa. Mas deixa eu ver o que tem aqui de suporte que eu posso pegar. Suas barreiras mantém a força total por mais tempo antes de começar a decair. Você precisa usar a habilidade de barreira como padrão mágico estável. Cada vez que a barreira decai, o tempo de recarga da habilidade é reduzido. Eu prefiro que reduz o tempo de recarga porque eu posso usar mais vezes do que durar mais quando eu usar ela. Eita, aqui tem os outros. Esqueci. Cassandra, você vai focar em arma e escudo. Vamos colocar... Esse aqui, que bloqueia ataques de flecha. A flecha tem dois pontos. Então, põe aqui... Esse aqui que é a tordua. Aplicar. Varic, você vai focar em arquearia, obviamente. Tiro longo, agora atravessa todos os inimigos pelo caminho, causando dano extra a cada alvo que atingir. Causa mais danos e distância maiores. Vamos pegar esse aqui. E esse aqui, que vai causar dano em inimigos que estão levemente feridos. Solas, você vai ser meu mago de gelo, já que você já tem pontos de gelo. Então agora eu vou melhorar aqui. Então, recebeu um dano imenso, garantido pela garra gelada. Os inimigos já congelados ou enredelados, recebeu um dano imenso. Isso, tá 1000% dano da arma. Louco. Vamos pegar esse aqui. E esse aqui. Que é recuperar a mana mais rápido. Ok. Então, vamos continuar o nosso caminho aqui. Normalmente eu vou cortar essa... Andada que eu faço. Pra chegar no objetivo, pra vocês não perder tempo. Se aparecer algum combate no caminho, aí eu... Eu volto. Agora vocês que decidem, gente. Ela tá dando um loading aqui. Então, parou. Então, vocês me avisem. Se vocês querem que eu corte os loading até eu chegar em alguma coisa... Quer dizer, os loading eu já corto, né? Eu já corto essas caminhadas que eu faço. Tá chegando no objetivo. Tem uns templários aqui. Vamos matar eles. Ok... Ele já cortou. Pô, nós não somos apostantes. Eu não acho que eles importam, Sika. Esses magos são bem chatinhos porque eles têm essa magia de ficar teleportando. É só enche o saco. Pronto. Onde mais tem? Na esquerda aqui, pelo que está falando. Estão preparados. Mais vem nosso caminho. Aqui. Eu estou vendo me atacar. Barreira. Eu tenho um cara de escudo aqui. Eu tenho uns straps aqui. Vou dar um dano nele deixa ele lento. Vou tirar esse cara aqui. Vou continuar caçando um pouco só para diferenciar. Ok. Ok. Estatuita. 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 Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement. And I'm familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming a new enemy. Some are simply jealous. So many good people. Senselessly taken from us. What happened was horrible. Fear makes us desperate. But hopefully not beyond a reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. They want to execute me. And you think I should just walk up to them? You are no longer alone. They cannot imprison or attack you. They could try. Let me put it this way. You needn't convince them. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. You could build the inquisition into a force that will deliver us. O grupo inteiro aqui está ferrado. Corporal Veya is coordinating with the efforts in the area. We should speak with him. I will buy some things here. I have a good weapon here too. How much money? I have 89. I have almost no money to buy. So when you come to the map, you will have to put a band here for the experience when you put it. There is a level story here. It's gigantic. And normally it's good to go on the order, right? Then we go on. Acordou na manhã suada de amor, amante se foi quando o dia raiou. Palavras de sonhos sussurradas, fala suave e ainda silêncio ensedoecedor. Morto a sua tribo, a menos que uma criança pudesse manter sua linhagem de forma guerreira. A Valvar, assim chamado amante, disse. Nossa jornada, sua e minha, um dia o filho do sangue de Tirda Morrigan em força deve brilhar. Sussurro do amante é obedecer, enter, príncipe anão, amigo e paixão, deixam o bebê produzido para servir a linhagem. Até que Bavar, seu nome, nosso rebento. Ok, então aqui em cima já tem outra missão, Outside Quest, deixa eu ver qual que é, com esse cara aqui, com esse cara aqui, com esse verbo fazendo parkour ali, com esse verbo fazendo parkour ali. Agora a gente tem missão de pegar a carne de carneiro, tem outra missão aqui em baixo, vou pegar aqui, caveira. Refugiado. Obrigada. Você aí? Você pode ajudar a minha esposa? Por favor, eu te pedi. O que está acontecendo com a sua esposa? Ela fica enferma quando o fogo se riu. Não pode sentir respirar como cobre em suas linhas. Nosso filho, Hindor, faz uma potência que deixa ela respirar. Ele é o único que pode fazer, mas ele se juntou com esse culto nas ruas. Por favor, vá para ele e diga o que está acontecendo. Sem essa potência ela morrer. Pode deixar a cara, eu vou lá pegar. Normalmente tem uns lugares que você pode repor os suprimentos, mas aqui onde eu estou não tem. Porque se não eu usaria as minhas poções aqui já, para encher a vida da galera. Pega aí dentro do chão. Dinheiro. Cabo veio. Eu não sei. Eu não sei. Você está com a Inquisição. Corporal Vale. Obrigado pela sua ajuda. Os Mães e os Templários não precisam cuidar quem está causando suas ruas. Os refugiados estão aqui e moram em necessário de ajuda. Se o pobre não os matou, os caldo ou a perfeição será. O que você pode me dizer sobre o homem que deveria ter corpos para a Inquisição? O que você pode me dizer sobre o Master Denny? Ele vive em uma farmácia no oeste. Um velho difícil. Nós não ouvimos. O melhor que nós podemos dizer é que ele é velho até que os Mães e os Templários estão a matar. Adeus. E você também. Poder. Estabeleza as regiões que serão nas fissuras do material. Aumente o alcance da Inquisição, montando novos equipamentos e realize missões para ganhar poder e influência. O poder pode ser gasto na mesa de guerra e em operações de exploração para desbloquear novas oportunidades. Conquistando influência o suficiente, aumentará a posição da sua Inquisição. Ele considerará acesso a benefícios exclusivos. Ok. Agora a gente tem que juntar poder para viajar para a Val Royale. Então, deixa eu ver aqui. Terras Distantes é onde eu estou. Então, primeiro eu vou fazer a carne de carneira aqui. Acho que eu vou fazer todas as Site Quests possíveis aqui. Mas eu vou esperar vocês me disserem se vocês querem ver as Site Quests ou só querem ver as missões principais mesmo. As única Site Quests que eu tenho certeza que eu vou mostrar no futuro é as que você mata dragões. Que são muito legais de fazer. Só que aí precisa ter muito mais level né. Então, acho que nesse vídeo é isso. Já estou fazendo uma média sempre de um pouco abaixo de 30. Os vídeos de Dragon Age. Não dá para mostrar muita coisa. Mas... É bom que não fica tão grande para vocês assistirem. Então, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Vejo vocês na próxima parte de Dragon Age Inquisition. Com Mago Implacável Zang. E tchau!